. 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 É uma sequenada de violência. Mas não sei. Não há problema. Olha lá para o pintor vinho. Não há problema. Eu fico aqui atrás sem ideia da boquete. Ponto-se agradável das coisas. Estou repetidas. Percebeste? Entendido é. Tanto seria. Obrigado. Olha, já agora eu disse uma coisa. Por que é que tu tens essa coisa? Isso não interessa nada. Vamos, Renato. Se eu disser eu... Tu disser eu... Estarei que eu não vou dar nada. Tu disser tu. Se eu disser eu... Tu dizes eu. Se eu disser tu... Tu dizes tu. Se eu disser meu... Tu dizes meu... Tu dizes teu. Vamos fazer... Por grir o manjo. Perlaim o lança e eu ando. Por meio la grança, eu ando. Por meio la grança e ele ando. És como um почему nele vai... Oh senhor Camilos. Tu não refeite, isto está a altri que alguno disser. É em B-B-T-T! E é o meu Tu-Tu! Já me escurriaram, já foi este gato. Já gostei. O que é que tem desta cola, meu? Não interessa, não interessa, não queres ser curioso. Vamos treinar outra vez, mas que é nada? Riolens é tão singela. Riolens é tão singela. Que quando te levantas da cama... Que quando me levanto da cama... Só tens lembranças dela... Só tenho lembranças dela... E não sei se ela te ama. Não sei se ela ama. Ama! Já te disse... Me, me, T-T! E é o meu Tu-Tu! É estúpido, claro. Tô em frente! Tô em frente! Já, já abre o arco. Me, o Einstein! Me, o Einstein! Oh, me, o Einstein! Me, o Einstein! Me, o Einstein! Eita puta feita! Eita puta feita! Quem me chama? Quem me chama? Sou eu o cego do teu coração. Sou eu o cego do teu coração. És tu, Marinho. Coitadinho tão finhoso. Estou tão sozinha. Por vales, rios e montes. Por vales, rios e montes. Por vales, rios e montes. Por ti e tudo o que sou. Por ti e tudo o que sou. Até à montanha surdo. Até à montanha surdo. Até ao povo. Até ao povo. Até ao povo. Ah! É isso que eu vou poder. Está fora o microfone. Teus olhos, teu amor. Teus olhos, teu amor. Brilham na escuridão. Brilham na escuridão. É da luz que vê-los que brota. É da luz que vê-los que brota. Que tão lindos que me são. Que tão lindos que tu são. Que tu são. Que tu são. Outra vez, uai. És burro, uai. És estúpido, uai. Qual é? Só uma coisa. Não interessa, cara. Não interessa, cara. E depois, esta espada que vês. Esta espada que vês. É uma espada que vês. É uma espada que vem. É uma espada que vem. Foi por ti, por ti. Por ti. Por ti, punhei. Por ti, punhei. Pulhei. Não és como o ponelo. Não tens na médio. Não faço uma palavra. Como é que tu não foste comigo? Não faço uma palavra. Não é? É. 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 Péirinho, deixa-te disso. Não podes. Estou presa. Estás muito segura no cenário. Eu sei, minha querida. Eu sei, minha querida. Calma. Só diz que eu quero casar-te branco. E com flor-te brancheiro. Nem no cu! Estás muito triste. Vés bobo e estás pego. Péirinho, estou aqui em cima. Longe. Ainda bem se não morrer de surto, Péirinho. Vais ficar estes dias sem poder. 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 Péirinho. 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 Eu cá me arranjo. Quer dizer? Vou te dedicar um pouco. Mão querida, mão querida. O melhor que a gente tem. Quando a lagoa rida, a mão trabalha tão bem. Péirinho. Tu cantas, Péirinho. Tu cantas. Mas não te esqueças que meu pai já marcou o meu casamento. O que é grande meio. O que é grande meio. Com tão fúas, roupinho. Tu não tens que nunca mais nos poderemos ver. Não. Tive uma ideia, foda-lhe. Tive uma ideia, foda-lhe. E eu podia vestir-me com as roupas dele. E, portanto, eu casava com o Guilherme, toda a gente pensava que era loucura, e casava bem. Foda-se, tu já viste? Piero, Piero. Estou a sentir uns calores, que me invadem todo o meu corpo. Está sério, não? Minha amada infanta. Espera. Espero que consentei introduzir-o com o camiso no corono de vosmejar. Não anja, ó tampa da minha caneta, ó pipipi do meu telemóvel. A mandar uma solucada e tal, que estava capaz de subir para a muralha acima e ter um fim. Vem! Vem, meu! Estou a ir! Estou a ir! Já volto, meu anja! Mas de como? Já volto. O que disseste? Já volto, meu anja. Vem, meu anja. Vem, meu anja. Vamos-nos ao maristo. Contamos amanhã no casamento. Dorme bem, já sabes. Se vizes ou não voas, não fales. Sou eu. Deus, eu, amanhã, meu anjo. Deus, meu franco prevido. Deus! Oh, é. Oh pá, me dê-me só uma coisa que eu me digo a te lembrar. Porquê que tu pegaste essa cobra? Oh meu paneiro. Minha abendezba. Meu animal. Quando me chamaste... Tu não vês que estou em cima. Quando me chamaste, estava a cagar! Deve tirar a cobra da cintura, cara. O que eu faço? Vou o meu irmão Zé Maria. E agora vamos fazer um intervalo que eu tenho que fazer pipi. Sua, seu ex-presidente, o pai do meu dele e o castelo, não a força do século, e não a raça. Guardado. Não, Afonso, faça uma velha aos convidados. Se o amor estava... Está ali, há um cassete, não é? Tinha uma das suas, quatro, cinco e três. Não, Afonso, se você chegar aos convidados, cumprimentos, não está. Tinha uma das suas, quatro, cinco e três. Não, Afonso, se você chegar aos convidados. É o presidente que está ouvindo. Sua excluência, do velho e do Luís. Ai, ai. Sua excluência, do cabelo e barba, a minha marada. Sua excluência, do cabelo e barba, a minha marada. Sua excluência, do cabelo e barba, a minha marada. Sua excluência, do cabelo e barba, a minha marada. Sua excluência, do cabelo e barba, a minha marada. Sua excluência, do cabelo e barba.